Nós mostramos no início da semana uma confusão envolvendo advogados e essa confusão terminou na delegacia. As câmeras de segurança de um restaurante registraram tudo e a gente está acompanhando agora. Isso tudo teria começado por conta de uma medida protetiva. E na tarde dessa terça-feira, a Ordem dos Advogados do Brasil decidiu suspender o advogado Josué Caleb Ribeiro Santana. O juiz responsável pela decisão informou que a medida foi tomada depois da conduta agressiva invasiva, violando o Código de Ética e Disciplina da Advocacia. A UABDF ressalta ainda que esse tipo de comportamento não vai ser tolerado pela instituição e que a suspensão é uma medida necessária para garantir a manutenção dos princípios éticos que norteiam a advocacia. Então, agir mal traz consequências. Se você faz uma coisa errada, isso pode voltar para você e aí você vai ter que responder pelos crimes que cometeu. Foi o que aconteceu. A UABDF suspendeu o advogado do exercício da profissão.